Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos os convidados. Boa noite a todos os telespectadores. Responder sobre segurança é muito bom. Eu sou especialista em segurança pública. Nós iremos formar um comitê especial de segurança pública ligado diretamente ao governador. Nós precisamos combater a violência. Nós precisamos combater o tráfico de drogas. E nós vamos fazer isso com vontade, de quem sabe realmente combater segurança pública. Nós não estamos falando isso da boca para fora. É de quem tem conhecimento. E nós vamos exatamente mostrar para a Paraíba que a gente pode dar a segurança necessária para o cidadão. O cidadão precisa ter o direito de ir e vir. Então nós vamos monitorar, fazer monitoramento nas cidades principais que necessitam de segurança pública. Vamos combater a violência no campo. Vamos evitar que a droga percorra, esteja na frente da escola, esteja nas praças. Nós vamos combater...